A Fazenda Mangabeira vai realizar o seu primeiro leilão exclusivo e vai ofertar fêmeas da raça Santa Gertrudes. Eu fui lá conferir. No dia 19 de setembro, às 15 horas, a Fazenda Mangabeira realiza o seu primeiro leilão exclusivo. No remate serão ofertados 25 touros de 24 meses, além de fêmeas com preencheses confirmadas. Dia 19 de setembro, domingo, vai ser realizado o primeiro leilão Fazenda Mangabeira, um leilão da raça Santa Gertrudes. E, além de março, vai ter aqui uma oferta muito especial que o Gustavo Barreto está preparando, que são fêmeas. Já vão preenches e é uma oportunidade, não é fácil encontrar fêmeas, né, Gustavo? É uma oportunidade muito grande que vai com a marca aqui da Fazenda. Você já tem um trabalho aqui de mais de 40 anos reconhecido, já participou em vários leilões. E agora, estreando nesse leilão, vocês estão entrando aí com machos, fêmeas. E fêmeas, assim, é sempre uma disputa muito grande. Isso, e é aquele negócio, é difícil você vender uma fêmea, né? Então, a gente, eu olho aqui, eu estou acabando de avaliar os animais aqui com você. E olha assim, caramba, eu vou vender essa fêmea. Mas a gente é, é o lema da fazenda, é vender tudo que a gente compraria para a gente. Então, a gente está vendendo fêmeas que podem ser futuras doadoras de embrião, fêmeas de ótima linhagem, fêmeas de linhagem importada, Santa Gertrudes. Então, a gente está preparando o melhor para o nosso cliente. Nossa equipe pôde conferir a habilidade materna da raça ao visitar a fazenda Mangabeira, localizada no município de Japaratuba, em Segipe, na época de Iparição. A gente trabalha aqui com a Estação de Monta, com o IATF, né? E aqui a gente está no primeiro lote de aparição do ano 2021. E é um prazer recebê-lo você aqui numa época diferente, que você sempre veio pegando o Santa Gertrudes na seca, né? Então, agora você está pegando o pasto verde e essa aparição. Então, é uma época muito boa na fazenda. É a época do bezerro caindo no chão, que a gente chama, né? A época que os bezerros estão nascendo é muito bom, é muito gratificante para a gente. Só para entender um pouquinho, você disse que é um lado bom do Santa Gertrudes, é que ele nasce pequenininho o bezerro, 28, 30 quilos. Mas a gente vê que ele nasce com muita caixa e me parece que ele desenvolve muito rápido, né? Isso. Isso é uma grande vantagem e é um critério de seleção nosso, que a gente quer sempre que os bezerros nasçam pequenos e se desenvolvam fora da barriga da fêmea, né? Porque isso, estudos mostram que uma fêmea que pare um bezerro pequeno, a questão do aparelho reprodutivo dela fica muito mais rápido, apto para entrar em outro cio, em outra gestação, né? E o bezerro que nasce pequeno, ele tem mais agilidade, é aquele bezerro leve. Então, é uma coisa que o Santa Gertrudes, no melhoramento genético, dá muita atenção. Agora, nasceu pequeno, para que ele cresça rápido, tem que ter um leite aí, digamos, em quantidade suficiente, ou seja, tem que ter habilidade materna, tem que saber criar bem, mas a vaca também tem que ser boa de leite. E aí, as vacas Santa Gertrudes são boas de leite? São boas, Edivaldo. É outra característica nossa e é uma característica que a gente seleciona aqui, certo? A gente não quer que a vaca seja de dupla aptidão, não é o interesse da raça. A gente quer vacas para produzir animais de carcaça, só que a gente quer uma vaca que faça bem o papel dela. Outra característica do Santa Gertrudes é a docilidade. Gado eu andei ali, é manso mesmo ou só esse que vocês escolheram para a gente andar, ou é todo gado que é manso aqui? É todo manso, é todo desse jeito, manso, muito dócil. Quando nós viajamos de exposição, é assim a parte, com 15 dias nós botamos de cabresto, de repente ele fica dócil. Eu notei aqui, né, Zé, que vocês trabalham aqui sem muito estresse, é tranquilo, o cavalinho aqui anda manso. E sossegado, aqui é tudo sossegado. Sossegado? Porque é tudo, é... Mas não é só porque a gente vai filmar, não? Não, 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 porque o gado é dócil mesmo. Gado bom. Bom. A turma que vem olhar gosta? Demais, demais. Sempre compra e volta, né? O remate será realizado em formato virtual, mas os clientes poderão visitar a fazenda e ver de perto os lotes que estarão disponíveis no remate a partir desta segunda-feira, 6 de setembro. A gente está abrindo a fazenda de 6 a 16 de setembro, certo? Podem entrar em contato conosco através do nosso telefone, é o 7999988 0752. É o WhatsApp também. Faço questão de atender vocês, estarei aqui presente para atender cada um de vocês. E esse ano a gente tem duas novidades que é feita justamente para nossos clientes. É o primeiro ano que a gente vai fazer o leilão em 30 parcelas, né? Então você já vai pagar com o bezerro dela, né? Então você vai ter aí quase 3 anos para pagar. Você já está levando no Vilhas Prenhas e a gente está fazendo frete free para toda a região. E aí, gostou do vídeo? Curta, comente e compartilhe. E para ficar por dentro de mais novidades, siga o Alagoas Rural no Facebook e no Instagram. Até mais!